Chumba Tere Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois Você queria ser o grande herói das estradas, tudo o que você devia ser Eu sei o segredo, você tem medo Só pensa agora em voltar, não fala mais na foto e no anel de sapata Tudo o que você podia ser Sem medo Há sol e chuva na sua estrada Mas não importa, não faz mal, você ainda pensa e é melhor do que nada Tudo o que você consegue ser Chumba Tere Chumba Tere Chumba Tere Chumba Tere Chumba Tere Chumba Tere Chumba Tere